Quando não estás comigo Não me sinto bem Quero te ver agora Aí vou sentir-me bem Quero muito teu beijo Cumprir meu desejo Por que que não te vejo? E a saudade me mata A minha mente preocupada Onde é que estás tu? Quero te ver Quero que me molhas com teu prazer Não me deixa enlouquecer Eu não consigo te esquecer Faça meu sonho acontecer Quero que me molhas com teu prazer Quero que me molhas com teu prazer Não me deixa enlouquecer Eu não consigo te esquecer Faça meu sonho acontecer Quero muito teu beijo Cumprir meu desejo Cumprir meu desejo Por que que não te vejo? E a saudade me mata A minha mente preocupada Onde é que estás tu? Quero te ver Só 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 quero te ver Gondi em fúria Só quero te ver 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 So quero te ver, so quero te ver So quero te ver, so quero te ver, so quero te ver